Dance, a dança da mãozinha e no final cantar uma voltadinha Dance, a dança da mãozinha e no final cantar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o perigo que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o perigo que a dança vai começar Dance, a dança da mãozinha e no final cantar uma voltadinha Dance, a dança da mãozinha e no final cantar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o perigo que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Fui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Olha a mãozinha! Todo mundo! Vocês entenderam? Aumenta esse salvagudo! Jala! Terima! Aumenta esse salvagudo! Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, samba!